Música Oferecimento Autoescola Cruz da Menina Você na direção certa O calçado queimado da criança Evidencia o que aconteceu nesta humilde casa Localizada no bairro Alto da Tubiba Na zona sul de Patos Faltou pouco para uma tragédia acontecer Aqui na última sexta-feira Tudo começou quando o filho da Paloma Um garotinho de apenas 4 anos Brincava com um isqueiro na cozinha da residência Enquanto a mãe dele lavava roupa no quintal Inocentemente, o menino acabou provocando um incêndio Pegou o isqueiro, tocou fogo e eu ali Ele pegou e foi me avisar Só que ele foi me avisar Porque senão não tinha sobrado nem as paredes Nem o teto, nem nada Queimou lençol, queimou roupa minha A maioria das minhas roupas Perfume, hidratante, esses negócios de produtos de limpeza Colchão, toalha Paloma estava aqui na pia lavando roupa Ainda é possível encontrar alguns vestígios deste trabalho manual Que ela estava fazendo Foi quando a criança chegou justamente aqui E avisou para ela que os móveis estavam pegando fogo Então ela fez este percurso E encontrou nesta localidade a cena As chamas já estavam altas E ela percebeu que era impossível salvar algum objeto Olha, eu estava lavando roupa ali no muro E terminando de enxaguar os lençol Quando o menino esperava E lá aqui dentro foi e me avisou Mamãe, está tocando fogo Quando eu vim aqui Não deu tempo mais de eu tirar nada Só meus documentos E o resto, quando eu vim olhar O fogo já estava ralando Foi triste Foi triste, para mim foi triste Deus me livre Nunca vi eu daquele estado ali não Nunca Dona Maria foi a primeira pessoa Que percebeu fogo na casa E correu para ajudar a vizinha a conter as chamas Muito fogo Fogo demais Ela no meio do fogo aí E eu não sabia o que eu fazia Não sabia se eu acudia a ela Ou puxava os troços para não pegar fogo Ela jogou o colchão para cá Cheio de fogo Eu peguei e saí arrastando Jogando para fora E ela ficou aí no meio do fogo Agora queimou tudo Tudo, tudo Tudo que ela tinha ela queimou E outros vizinhos apareceram depois? Eu quitei Aí chegou o menino correndo ali Aí saiu puxando as cores Tirou o bujão Tirou as coisas para fora E ela ficou toda queimada Se queimou todinha Estava com os pés tudo queimado aí Nós não sabíamos o que fazia A jovem é solteira Tem dois filhos pequenos E vive com dificuldade financeira A única renda É o programa social Bolsa Família Do governo federal Depois do incêndio Pessoas doaram alguns móveis para a família Já que ela não tem condições de comprar Mas ainda faltam outros bens Que as labaredas queimaram Como roupas e calçados Não tem emprego Não tem nada para comprar, né? Já ganhava dos outros E eu tinha um maior amor Eu ganho meus trocinhos Eu tenho um maior amor Pode ser velho Caindo uns pedaços Mas eu tenho Estou ganhando os outros aqui Os povo do ano Graças a Deus Essas feirinhas Esses alimentos aí As pessoas estão vindo ajudar Estão vindo ajudar E dar um negócio Dar outro E assim eu vou viver minha vida de novo Consegui tudo de novo Paloma disse que mora nesta casa Há um ano e seis meses E essa foi a primeira vez Que o incidente desta natureza Aconteceu com ela Se você vai tirar sua habilitação Renovação Ou mudança de categoria Procure logo a Alta Escola Cruz da Menina Credenciada pelo Detran Paraíba São mais de 25 anos de experiência Profissionais capacitados Salas equipadas e climatizadas Simulador próprio Moderna frota de veículos Conforto e segurança Dividimos em até seis parcelas Em todos os cartões A primeira habilitação E mudança de categoria Alta Escola Cruz da Menina Rua Domingos Lugo Número 49 Jardim Califórnia Patos Paraíba Telefone 3422-2360 Alta Escola Cruz da Menina Você na direção certa Tchau 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 Tchau